E aí, Dementes, beleza? Eu estou gravando um vídeo aqui pra dar satisfação aos meus inscritos que estão fingindo os vídeos Galera, eu estou há muito tempo sem gravar porque eu estava em duas semanas de prova E era muita matéria mesmo E também porque, tipo, eu queria descansar um pouco, né? Mas, galera, o Hulk que eu falei, ele está ficando mais ou menos pronto Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ele está ficando Deixa eu pegar o capacete dele aqui Ele vai ficar mais ou menos assim Como tem muita, mas muita peça mesmo, vai demorar um pouquinho Então tenha um pouquinho de paciência, por favor Semana que vem eu talvez vá postar esse vídeo do Hulk Mas vai ser dividido em duas partes, tá, galera? Porque são muitas peças Mas enquanto isso, galera, dá uma passada lá no canal do Tio Stark Que ele faz umas coisas bem legais também de makeover e DIY Agora ele está fazendo uma armadura da unha de ferro Tá ficando muito massa mesmo Então, passa lá, hein? Conto com vocês Galera, vou mandar salve pro Player41 Guilherme Hortêncio O 7x7 Dylan Assis E Fatus Rainbow Bom, galera, por enquanto, esse vídeo vai ficar por aqui Então, falou! Oh!